Cê já viu o brilho que tem no meu olho? É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Maxine, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip Toma, 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 toma Caralho! Toma, 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 toma Caralho! Ya, ya, ya Tá ligado? Mano que eu te mando fazendo freestyle Agora você tá me manda, você quer tô, faz de você Acha que manja de fazer, quer me você não vai conseguir Por isso agora, mano, faço meu freestyle Você tá ligado mano, eu faço petaria, agora você sabe, sua mente eu desbaixo Você é um poeta no topo, você se fudeu, eu sou um underground, poeta aí embaixo Ó, minha vida te bate na somada, você tá ligado mano, você nunca pega isso Eu faço meu rapi, você tá ligado, eu faço aqui rimando agora, mano, vou trago um compromisso Ah, faço minha rima, tá ligado mano, agora que usufrui Agora que eu tô nessa frente, vou te falar, me desculpa, só as músicas é ruim Ó, eu morri mano, eu tô ligado, não pensando que eu chego rimando agora, mano, soca de bater Você não entende isso que eu faço minha rima, agora você tá ligado, faço aqui agora, vou se fuder Faço a rima, tá ligado mano, a rima agora, mano, é muito lúdica Vou sair da poesia acústica, se fudeu porque minha rima é uma poesia rústica Seguru P.O Seguro o BO, seguro o BO Seguro o BO, seguro o BO Falou de poeta no topo, mas você não é poeta Postão não tem conteúdo e sua rima é incompleta Mas só que eu faço assim, o que sobrevive é playboy Nunca vai aparecer em favela vive Se eu faço a minha rua, sempre continua Agora a vacultura contribua Mano, espero que você retribua Playboy aqui vem julgar a filosofia da rua Falou do meu som, mano, chegou Pra falar que o bagulho não é bom Tá tranquilo, o Joyce desapareceu Puta merda, mano Te pergunto, cadê o seu? Eita Eita E aí, rapaziada E aí Rapaziada, primeiro round na casa E eu quero muito maior respeito Pras rimas de Vini Ok Choice É isso Foi vocês, Choice Palmejada, terminou Começa Você quer plateia tapar mesmo? Aí plateia, se o cara terminou Começa Mas ele terminou Começa Você manda muita rima, só que eu sustento Ouço seu freestyle, meu mano, e eu nunca caio Você mandou o speed flow, eu solto, eu sou um super hip hop, mano Você não é superior, poder do raio E eu vou fazendo a rima que encaixa Na realidade você não bate na caixa Sua rima é muito fraca Quando o choice pega no mic, a sua mente se esculacha Tá tranquilo, você fica boladinho, não quer que eu encoste E toda próxima vez que eu encostar Você pode ter certeza que vai ser meu mano pra causar sua morte Tirar sua vida em cima da batida Faça sua despedida O choice te dá o mic que você trava Porque você vai ter que falar suas últimas palavras E aí, meu irmão, família Já levanta a mão, por favor Vamos aí, família Falou um bolão, hein, pai Falou um bolão, Matheus Falou um bolão Falou logo um bolão Falou logo um bolão Não sou playboy não, mano Só pra deixar claro aí É tipo assim, ó Porra, mano Sabe qual que é o engraçado que eu? Vou te explicar uma coisa Sério, eu acho que você vai entender Você me chamou de playboy Muito engraçado Você me julgou, tipo, sem nem me conhecer Mas sabe qual que é engraçado? Você chama os outros de playboy Olha quem é engraçado, na moral Na última vez que você chamou alguém de playboy Pelo que eu sei Você tomou pau no bloco do nacional Faça uma rima Já caso seu fim Só apoia pra ele lá Você se fudeu Hoje você apoia pra mim Porque eu faço meu freestyle, truta Eu faço minha rima Agora eu tô atento A favela vive, vive Não é só no clipe, truta A favela vive no favelado Sempre aqui dentro Entende isso, mano Não é porque eu sou branco Que eu sou playboy Você não entende isso, truta A sua mente corrói Eu faço a minha rima Você sabe que você é ofegante É assim Todo branco é playboy Na mente de ignorante Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu quero ver a desgraceira Acontecer aqui nesse momento Só quem quer ver a discórdia Aqui levantar a mão É o terceiro round Cabuloso Vai levantar a mão Pegando fogo Vai levantar a mão Vai levantar a mão Cadê É só os índios mais pesados da tribo que entenderem Isso é batalha Não tem Isso é batalha Não tem É só os índios mais pesados da tribo que entenderem Isso é batalha Não tem Isso é batalha Não tem Parceiro, só que eu falo agora aqui Lembrovisação Você ficar putinho só mostrou que eu tenho razão No dia que o rap for definido por forte pele Você vai ver o Joyce morando no IML Da hora Sabe o que eu faço? Eu fui estar ali agora eu vou te explicar Você vai pro IML exatamente porque eu te mato e começa a se mudar pra lá Aê, já vou te matar meu mano, tá ligado mano? Agora mano, eu sei desespero Você se prepara Que esse é erro Hoje eu faço o seu enterro Tá tranquilo mano, acabou a sua esperança O seu talento ficou no caminhão de mudança Parceiro, na boa Então agora mute Mute sua rima, seu fã, sua cadência, sua merda e sua atitude Pode pá Eu faço minha rima, que é com muita essência Caminhão de mudança, minha rima Mudando e mente, mente, mente Hip hop é resistência Vai mudando, não tá pegando Pega a rima que eu tô explicando Calma, calma, tô te matando Ele mesmo falando provou que é uma falta tru Rap não tem residência A residência é a rua Você não conhece nada O cara é tua boca, comédia da imprevisota A residência é a rua truta Faça rima na capela Quando que você se sente ela? Tem morando na rua, agora você é expulso dela Ei, faço minha rima, tá ligado mano? Eu vou ser consciente Não é da rua, você é idiota Hip hop, torna na mente É engraçado Preciso comentar, você me julgou a aparência Eu observo agora, mano Você deu mole na sua essência Eu vou te falar Você não entende de rap Vai fazer igual na internet Falar que eu sou índigo Só porque eu deixei crescer o meu black Caralho Nada a ver, não é levado Nem falei isso A primeira vez que eu vejo alguém tomar uma essência Só pra batalha, manda uma decorada Gil Eu faço minha rima agora, mano Essa aqui é levada É batalha de sangue Porque vai te atacar Se você quer o carinho Vai chamar a mão na morada E aí, família, acerta a mão, velho Palmas pra essa batalha, mano Palmas pra essa batalha Caraca Parabéns aí aos dois MCs Infelizmente só um passa Então vamos lá É com vocês Barulho para as irmãs de Joyce Vini Deu ele, família Joyce em próxima fase Palmas pro Vini aí, mano Valeu, família Tudo começou em um freestyle Eu brinquei de um rocker Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões É com nós É com nós É com nós Está com nós Então vamos para nós Sua É com É com É com nós Eu amo Lhouse Obrigado.